Boa noite, boa noite, boa noite, amigos da Live com a Erlange, vamos começar a Live número 101, José Gabriel entrou antes de todo mundo, aí não vale, não teremos público, mas não teremos, solicita por favor Zé, eu não tenho conta, opa, mas Dinei, você que ela está querendo entrar no vivo, que história é essa? Zé, solicita para entrar no vivo que eu tenho um problema digital, que eu não consigo entrar, opa, é Dinei que está querendo entrar no vivo? Boa noite, amigos da Live com a Erlange, José Gabriel, tudo bem? Tudo, e você querido, saudades. Cara, é verdade, a gente vive num período em que qualquer pessoa que apareça, a gente está com saudade, tirando. Não, mas vocês são saudades especiais, acabei de descobrir que nós temos uma editora em comum, a Cris. A Cris acabou de dizer, nós vamos estar estreando no book, você é dia 17, né? Praticamente juntos, João. E qual a gente vive em inglês? Foi, porque eu vou ter uma pessoa que já fez com ela. Legenda Adriana Zanotto 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 Daniel Daniel Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Nesse exato momento Legenda Adriana Zanotto 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 Que medo que medo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto